A Prefeitura Municipal de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a CENES, e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizaram na última semana a solenidade de posse dos novos conselheiros tutelares, eleito na eleição realizada no dia 1º de outubro de 2023. Esteve presente na solenidade o prefeito João Gonçalves Júnior, o vice-prefeito Jefferson Lima, o senhor Roosevelt Queiroz Costa Júnior, promotor de justiça com marca de Jaru, também o doutor Roger Taylor, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Jaru, dentre outras autoridades, inclusive vereadores do município. Na ocasião, o prefeito João Gonçalves parabenizou as conselheiras que foram empoçadas e falou também sobre a parceria da Prefeitura com o Conselho Tutelar. O prefeito destacou que os investimentos feitos na educação do município ajudam bastante o trabalho das conselheiras. O Conselho Tutelar Municipal de Jaru não tinha um carro sequer para trabalhar, tinha todo um carro velho, um carro sem condições, então não tinha dignidade para elas trabalhar. E a gente comprou uma caminhonete nova, comprou equipamentos, material de trabalho. A conselheira Deusinete Souza assumiu seu primeiro mandato com a expectativa de oferecer um apoio mais frequente à sociedade jaruense. Ivone Machado tomou posse do seu segundo mandato, dizendo que o Conselho Tutelar está bem amparado com o apoio da Polícia Militar, gestão municipal, dentre outros órgãos, e também ressaltou que o atendimento vai além da sede do município. Atuei agora como suplente, três meses, estamos encerrando agora esse ano para iniciar um novo mandato. E por esses três meses que eu trabalhei, eu vi que a cidade de Jaru e região precisa sim de mais apoio da população, entendimento, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles precisam de um olhar, de um cuidado melhor nosso e da sociedade. O Conselho Tutelar está ali sempre pronto para auxiliar a sociedade. Temos também um apoio muito bonito da Polícia Militar, da Secretaria de Assistência Social, que está ali parceirando o Conselho Tutelar e sempre nos auxiliando. O Conselho Tutelar de Jaru não tem o que reclamar em relação ao apoio que nós recebemos, tanto da gestão pública quanto de outras autoridades. O maior desafio hoje para um conselheiro, eu vejo a questão dos nossos jovens, a questão da bebida alcoólica e a droga. É um dos desafios maiores que envolve toda uma rede para a gente poder trabalhar e tentar sanar um pouco dessa problemática. A secretária da SEMS, Edileuza Souza, disse que nos dias de hoje não existem dificuldades para os conselheiros exercer suas atividades. E falou também de novidades para este ano, que irá beneficiar o Conselho Tutelar do município. Na oportunidade, a presidente do CMDCA, Estela Almeida, falou também sobre as melhorias com investimentos em veículos novos, funcionários à disposição do Conselho Tutelar e valorização salarial dos conselheiros. A questão de dificuldade de estrutura e infraestrutura, o município, não tem porque a gestão está prestando um belo trabalho no município. Nós vamos estar assinando aí para a construção do novo Conselho Tutelar, igual o gestor municipal anunciou na posse. Então, essa construção desse novo conselho é para continuar garantindo o direito das crianças e do adolescente e também ter um lugar amplo só deles e um prédio próprio da Prefeitura Municipal. E hoje mudou-se totalmente. Elas têm carro disponível, têm três motoristas, um salário equivalente à função que elas desempenham. Então, a gestão do prefeito João, ela veio o quê? Para melhorar, para resgatar a estrutura do Conselho Tutelar de acordo com as competências dela. O AB, esse órgão que está ali junto com o parceiro, apoiando, os advogados, advogadas, são esses que estão ali juntos, né, para fazer acontecer justiça. O próximo passo agora é acompanhar o Conselho, né, dizer que a instituição está à disposição do que for preciso, o AB sempre estaria à disposição. O que precisar para o Conselho, sociedade, o AB é sempre esse órgão, esse braço, né, essa instituição amiga na Bolsa da Defesa da Sociedade.